Como eu te amo, Filho meu Tu és meu Filho, eu sou teu Deus Vem comigo caminhar Vem descobrir o meu perdão Vem descansar o coração Nenhuma mancha vejo em ti Tão lindo és pra mim Tão lindo és pra mim Eu venho trazer a minha paz O seu amor que satisfaz Vem buscar alívio em mim Te levarei às verdes campos Águas tranquilas vais achar E a tua alma eu irei curar E com a águia eu te cobrirei Eu te amo, Filho meu Tu és meu Filho, eu sou teu Deus Essa música Deus convida você A seguir o caminho que Ele te chama Ele te diz Como eu te amo, Filho meu Eu sou teu Pai Eu quero que você esteja do meu lado Seja em qualquer dificuldade da tua vida Amém? Amém 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 Amém